Fala aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta por aqui, gurizada, bora pra cima? E como prometido, hoje, enfim, sai o vídeo. Tutorial na tela do computador, na prática, de como abrir o seu CNPJ MEI de uma forma 100% online, digital e gratuita e sem correr o risco de cair em um golpe. Então vamos diretamente ao assunto sem enrolação. A partir de agora você não terá mais desculpas para não se formalizar como MEI, gurizada, bora pra cima. Então o primeiro passo é você acessar este site, link já está aqui na descrição desse vídeo para estar facilitando a sua vida. É o Portal do Empreendedor. Muito cuidado pra você não acessar o site errado, pois existem sites que se passam pelo Portal do Empreendedor e te cobram pra você se formalizar como MEI. Lembrando que através do Portal do Empreendedor, que é um site que fica integrado ao gov.br, você não paga nada para se formalizar como MEI. Presta atenção nessa informação aqui, pois tem muita gente caindo em golpe. Então, link correto na descrição desse vídeo. Então essa é a tela inicial, você vai rolar a tela para baixo e você vai selecionar esta página aqui. Quero ser MEI vai direcionar você para a segunda página, onde já tem de cara a primeira opção escrito Formalize-se. Feito isso, vai direcionar você para esta página onde você precisa logar com a sua conta gov.br. Sim, antes de abrir o seu CNPJ MEI, você precisa ter uma conta no gov.br. Se você já tem, beleza. Neste vídeo eu vou considerar que você já tem o acesso no gov.br. Caso você não tenha, você vai clicar aqui, ir para gov.br e você cria o seu login, beleza? Mas, considerando que você já tem uma conta no gov.br, basta então você digitar o seu CPF, clicar em continuar e você digita a sua senha. Se você já possui uma certificação digital, pessoa física ou até mesmo pessoa jurídica, você consegue acessar através desse menu aqui, que tem o desenho do pendrive ali e está escrito seu certificado digital. Se não, é só você digitar seu CPF e o seu login e já vai entrar diretamente nessa página aqui de consentimento, beleza? Basta você selecionar essa opção aqui, estou ciente e desejo prosseguir com o formulário e clicar em continuar. Não tem mistério. Aí aqui é que começa a ficar um pouquinho complexa a situação. Então é só você prestar atenção aqui que você vai ver que é super fácil, tá? Primeiro dado, você vai colocar o seu CPF e os outros dados, automaticamente eles irão ser pré-preenchidos, tá? Como o nome do empresário, nome da mãe, nacionalidade, enfim. Caso não preencha de forma automática, aí você vai preencher manualmente, ok? Atenção aqui em relação ao nome empresarial. No primeiro momento, você não precisa se preocupar com isso aqui. Vai aparecer assim, ó. NN.NN.NNN.NNN, ou seja, serão números aqui. Este dado, por enquanto, você não tem acesso, pois ainda você não tem o número do seu CNPJ. Recentemente, tivemos uma alteração no nome do MEI. Até então, o nome do MEI, quando você abria o seu CNPJ, era o seu nome completo, por extenso, mais o seu CPF. Mas aí nós tínhamos um problema, pois esses dados, quando você se formaliza como MEI, os seus dados passam a ser públicos, certo? Então, o seu CPF ficava exposto. Então, tivemos uma alteração, mas aqui, este dado, você não altera. Então, pode ficar tranquilo. A galera está quebrando muita cabeça em relação a isso. Então, digita o seu CPF, automaticamente vai pré-preencher os dados. Às vezes, você não precisa nem preencher o seu CPF, pois como você já fez o login no Gov.br com o seu CPF, automaticamente já vai ser preenchido aqui, tá? É super tranquilo essa primeira parte aqui. Já na segunda parte, aí sim você vai preencher os seus dados, tá? O RG, você vai colocar aqui o órgão emissor. Esse órgão emissor você encontra no seu próprio documento, no RG. É super tranquilo, tá? É basicamente ali onde é expedido o documento, né? A unidade federal, no meu caso aqui, Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Aí o telefone para contato. Muito cuidado com esse telefone para contato, pois ele é um dado público. Ou seja, se você colocar o seu telefone pessoal aqui, esse telefone vai estar disponível nas buscas do Google. Então é interessante que você coloque outro número para contato, que você tenha um telefone empresarial. Fica essa baita dica para você, pois muitos empreendedores têm esse problema, pois esses dados aqui são públicos, moçada. Fica essa dica aí. Então você coloca aqui o telefone celular, você coloca o seu e-mail, lembrando que é um dado público também, e você coloca o capital social. Robson, o que é o capital social? O capital social nada mais é do que o valor que você está investindo para montar, para viabilizar o seu negócio. Exemplo, computador, impressora, material de escritório, uniforme, enfim. É o valor inicial que você está começando o seu negócio, tá? Exemplo, R$1.000, beleza? Eu não sei se você consegue colocar, por exemplo, R$0,00. Eu não tenho certeza, tá? Mas você pode fazer o teste, caso você não esteja investindo nada para iniciar o seu negócio. Mas esse campo, ele não pode ficar em branco, certo? Então o exemplo aqui, R$1.000, beleza? Vamos continuando aqui. Aí é só você baixar a página, né? Eu cortei a página aqui, pois eu tirei prints, né? Então você vai rolar a página para baixo. Então muita atenção aqui, ó. Nós temos o MEI tradicional e nós temos o MEI caminhoneiro. Isso se define aqui em cima, ó. Regime de tributação. Geral é o MEI tradicional, atividades tracionais. E nós temos o transportador autônomo de cargas, MEI caminhoneiro. Se você quer se formalizar como MEI caminhoneiro, você seleciona essa opção aqui. Você não vai trabalhar com o transporte de cargas. Ah, por exemplo, eu sou carpinteiro, marceneiro, enfim, mecânico. Você coloca aqui no regime geral. Então escolhido aqui o regime de tributação, você vai colocar a sua ocupação principal. Na ocupação principal, para você preencher, é muito simples. Tem essa seta para baixo aqui, ó. Você vai clicar aqui e vai abrir todas as atividades disponíveis atualmente para MEI. Lembrando que antes de você se formalizar como MEI, é importante que você verifique se a atividade que você vai exercer aí na sua região, ela está disponível para MEIs. Pois nem todas as atividades se enquadram como MEI, micro e empreendedor individual. Beleza? É muito importante. Então você verifica antes. Você selecionando a sua atividade principal, que eu já vou mostrar um exemplo aqui, pode ficar tranquilo. Você pode ter até 15 atividades secundárias. Exemplo, você trabalha como mecânico, mas você também é carpinteiro, você também é pedreiro, você também é pintor. Enfim, você vai procurar todas as atividades aqui, certo? Exemplo, agente de viagens independente. Você vai clicar nela, vai selecionar e você vai vir aqui nesse botão inserir. Ela vai passar para esse lado aqui e você pode adicionar até 15 atividades além da atividade principal. Caso você insira uma atividade aqui por erro, você pode clicar em remover e você também pode remover tudo. É muito simples, tá? Aí aqui o código KINAI principal, a descrição do KINAI principal e o KINAI secundário e a descrição de objeto. Esses dados, eles vão ser preenchidos de forma automática, que eu já vou mostrar para vocês aqui. E aí tem a forma de atuação, que eu já vou explicar para vocês também como que vai funcionar. É super simples, tá? Então aqui, neste caso aqui, digamos que eu queira me formalizar como MEI caminhoneiro. Então eu usei a opção aqui em cima, transportador, autônomo de cargas, MEI caminhoneiro. O código KINAI do MEI caminhoneiro é exatamente esse aqui, transportador, autônomo de carga, intermunicipal, interestadual e internacional. Então eu já deixei selecionado aqui. Digamos que eu queira selecionar mais ocupações secundárias, tá? No caso do MEI caminhoneiro, são apenas três ocupações secundárias, pois o MEI caminhoneiro, ele é limitado, pois basicamente é somente serviços de carga, de transporte, certo? Então eu já selecionei meu código KINAI principal e aqui eu selecionei códigos KINAI secundários. Exemplo, o transportador autônomo de cargas mudanças e o transportador autônomo de cargas municipal. Se eu quiser remover, é só clicar aqui. Se eu quiser adicionar outros códigos KINAI, exemplo, este aqui, transportador autônomo de cargas produtos perigosos, é só clicar nele aqui e clicar em inserir. Este aqui, o transportador autônomo de cargas intermunicipal, interestadual e internacional, não é necessário adicionar ele como código KINAI secundário. Por quê? Pois ele já está aqui no código KINAI principal, certo? Aí aqui embaixo, como eu falei pra vocês, automaticamente ele vai preencher o código KINAI principal, ele vai te dar a descrição, basta você revisar. E aqui nos códigos KINAI secundários, vai ter os códigos e vai ter a descrição também. E na descrição do objeto, automaticamente vai ser pré-preenchido aqui, de acordo com as atividades que você selecionou, certo? Agora vamos para a forma de atuação. O que é a forma de atuação? É o modo que você vai trabalhar, então temos algumas opções aqui, ó. Estabelecimento fixo, pra você que vai abrir uma loja, né, uma pet shop, por exemplo. Internet, pra você que vai trabalhar com vendas online, por exemplo. Em local fixo e fora da loja, né, você tem uma loja, mas você também trabalha na rua, visitando clientes, é o caso. Temos a opção aqui de correio também, temos a opção de porta a porta, postos móveis ou por ambulantes, televenda e máquinas automáticas. No caso do MEI caminhoneiro, desse exemplo aqui, você usa essa opção, ó. Porta a porta, postos móveis ou por ambulantes. Por quê? Pois você trabalha na rua, certo? Então é só selecionar essa opção aqui. Em relação ao endereço comercial, aí você vai colocar o seu CEP, automaticamente vai preencher alguns dados aqui. Você verifica, né. Logradouro é a sua rua, né. Complemento é casa, segundo andar, casa dos fundos, prédio, galpão, bairro, distrito, município, unidade federal e ponto de referência. O ponto de referência não é obrigatório você preencher, certo? Também você pode limpar os campos aqui, caso você digitou alguma coisa errada. Endereço comercial, não tem mistério, tá? Robson, o endereço comercial pode ser o mesmo endereço da residência? Sim. Inclusive na continuação aqui desse formulário, tem aqui, ó, endereço residencial. Então você preenche primeiro o seu endereço comercial. Digamos que seja o endereço da sua casa. Aí vai ter essa opção aqui, ó, endereço residencial. Endereço residencial igual ao endereço comercial. Você seleciona essa caixinha aqui, certo? Nada impede de que o MEI tenha o endereço comercial exatamente igual ao endereço da sua residência. É super tranquilo em relação a isso, tá? Caso o seu endereço residencial seja diferente do seu endereço comercial, caso você tenha uma loja, por exemplo, então aqui você vai preencher exatamente o endereço da sua residência, certo? E aqui pra finalizar tem as declarações. Então você vai selecionar todas essas caixinhas aqui. Lembrando que em alguns casos você não pode se formalizar como MEI. Exemplo, se você já é sócio em outra empresa, tá? Então existem alguns enquadramentos que você precisa verificar também antes de abrir o seu CNPJ MEI, certo? Aí você vai selecionar todas essas caixinhas aqui e você vai clicar em continuar. Aí vai direcionar você para essa página, tá? Eu até deixei aqui esse quadro vermelho pra mostrar pra vocês que aqui você já vai ter acesso ao número do seu CNPJ MEI, tá? Então aqui ó, sua inscrição como microempreendedor individual MEI foi realizada com sucesso e o seu número do CNPJ é número tal, certo? E aqui tem os próximos passos. Esse aqui é de extrema importância, tá? Imita seu comprovante de registro do MEI. É lá que vai ter o resumo das suas informações, tá? Então você vai clicar aqui ó, emitir CC MEI, que é o Certificado de Condição de Microempreendedor Individual. Após você emitir esse certificado aqui, está finalizado o processo e você já é um MEI microempreendedor organizado. Bora pra cima. Robson, quais são os próximos passos agora? Agora você precisa emitir a sua guia DAIS e pagar todo dia 20 de cada mês. Lembrando que a partir do momento que você abre um MEI, você tem que contribuir com INSS, ISS ou até mesmo ICMS, dependendo da sua atividade. Já tem vídeo aqui no canal explicando sobre essa situação. E após você emitir esse CC MEI, o que você vai fazer? Você vai se deslocar até a prefeitura da sua cidade, com esse documento aqui em mãos, e você vai verificar se na sua cidade você precisa de um alvará da prefeitura para executar a sua atividade econômica aí, certo? Lembrando que em alguns casos não é necessário. Alguns casos, algumas prefeituras, elas dispensam o alvará para algumas atividades do MEI. Principalmente se você não vai ter uma sala comercial. É super tranquilo. Mas você precisa sim se informar com a prefeitura da sua cidade, pois isto não é uma regra padrão. Tem prefeituras que exigem alvará para todas as atividades. Exemplo, aqui na minha cidade, eu precisei ir até lá e emitir um alvará. Já tem cidades que dependem da atividade. Então é muito importante. Já dou essa dica para você evitar problemas futuros. Então, abrir um CNPJ MEI, pega esse documento, vai até a prefeitura da sua cidade e verifica se de fato você precisa um alvará, beleza? Então eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. A partir de agora você não tem desculpa mais para não se formalizar como MEI. Já está disponibilizado aqui no canal, então, o passo a passo completo, na prática, na tela do computador. 100% online, digital e gratuito. Só mais uma observação para finalizar esse vídeo aqui. Quando você abre um CNPJ MEI, o que está acontecendo? Muitas pessoas estão recebendo e-mails de golpistas e neste e-mail pede para você pagar algum valor. Se você abriu o seu CNPJ MEI e no mesmo dia, ou até mesmo no dia seguinte, você começar a receber e-mails dizendo que você precisa pagar alguma coisa, pode ter 100% certeza que isso se trata de um golpe. O sistema do GOV não envia e-mails pedindo pagamentos, certo? Você precisa estar ciente disso. O único pagamento que você faz a partir do momento que você abre um CNPJ MEI é a guia DAIS, que é um pagamento mensal que você paga até o dia 20 de cada mês. Já tem vídeo aqui no canal explicando sobre como emitir a guia DAIS. E também já tem outros vídeos aqui no canal que com certeza vão ajudar você, empreendedor, que está iniciando nessa jornada, beleza? Então lembrando, se não é inscrito, se inscreva aqui neste vídeo de canal. Deixe seu like e dúvidas aqui nos comentários. E é claro, não deixe de me seguir lá no Instagram, onde eu sempre posto autorizações e complementos dos vídeos. Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Valeu e fui!